Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o coelho já tá por lá Então vem, vem balançar sem enganação O sonho envolvou batalma até o fim da canção Chocante em morte da totônia, ela rebolou bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Yeah, tô no trap e faz dinheiro de Tô atrasando no campo a Sony Kennedy Yeah, quando eu se rodeio, eu rei nesse E a maioria desses trap são os meninos Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, cara tá fora do baralho Chama tua estrada, quem quer ficar tua estrada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho É, trinta no comando, chegando pra acabar com teus planos Dá melhoria de recada, faz a melhor do barulho Mas eu te falei que o meu carro era insano Serão que desbota a fé, agora cai de boca e vejo os fãs Que não vete no passe, não dá, não adianta Chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 085, saco de cano jaco Puxou sem rebaixado, de rolê na menor rave O que nós faz, vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Yeah, tô no trap e faz dinheiro de Tô atrasando no campo a Sony Kennedy Yeah, quando eu se rodeio, eu rei nesse E a maioria desses trevas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Que não é tu é, tá tá fora do baralho Chama a tua exara que quer ficar tu exara E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o que no time? Para, sai, faz o que no time? Faz o que no time? Essa é pra quem tá querendo um time? Faz o que no time? Faz o que no time? Mola um bag pra mim, faz o que no time? Faz o bilhete? Faz o que no time? Essa é mais uma do seu queridinho Faz o que no time? Diretamente do zero no seu Faz o que no time? Vem mandando pra ser Faz o que no time? O mendigo ouve? Faz o que no time? Ela quer ser mais muito pesinha Faz o que no time? Faz o que no time? Yeah, faz o que no time? Yeah, faz o que no time? Mãe, 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 Mãe Me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou Porque eu tô black, se ver um cash Finil, eu faço o que eu quero Não é impossível, se ela vem Com as amiguinhas demais, será Eu vou mostrar-me o relógio do paixão Que eu tô naquelaquela E chega no dieselinho, não sai com todo um bolinho Quer, mas não quer dar pra mim, não sabe que eu tô tranquilo Só demais, acende pra mim Quero grife, mais de ela pra mim Sou a bossa nova da selim Com a pá de lente no dentinho Manten, 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 manten Vem mais, vem me traz mais cem Cheguei, olhei, virou, porque mantém, 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 mantém Mantém, 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 mantém Me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou, mantém Mantém, 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 mantém Vem mais, mais vem, me traz mais cem Cheguei, olhei, virou, porque mantém Só por ser dono da rágua Ela me monta e eu me soltou Me faz sonhar como ninguém faz Me pediu pra eu levar a um filhoto Pra ela só ter 50k ou mais Dá ramazinha, hoje eu quero montar gasolina Hoje eu dou em cajuína Eu vou chegar lá na piscina Tudo pela mar Tá comprando tudo no mundo, não quero ir mais Pessoa na verdade, um só na rede o piso do meu nó E ela ainda tá querendo mais Mantém, mantém, mantém... Vem mais, vem, me traz mais cem Cheguei, olhei, virou, foi, vem Mantém, mantém, mantém Mantém, mantém, mantém Me traz mais cem, não traz, amém Cheguei, olhei, virou, foi cair Quer viver a minha vida, faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga, geral quer sentir o boi Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar E ficar carando o sol, não vai te ajudar O mundo quer ser estrelado, não tem lugar no sol O E já tá por lá, então vem, vem balançar essa enganação Sou homem, vou roubar tua alma até o fim da canção Chocantei morte da tontu e ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fumo a verde no carrão Hoje o Trebers faz dinheiro de Outros anos nunca posso, onde quer ir de Fora se rodeia o reinici E a maioria desses trebers são os mini-mini Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tu tá fora do baralho Te chama a tua exada, quem quer ficar a tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho É, 30 no comando Chegando pra acabar com teus planos Dá a melhoria de recada, faz a melhor do bando Mas eu não falei que meu carro era insano Cê não se bota a fé agora cai de boca e caixa o som Que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a polícia porque eu não vou parar Eu tô no 08-5-7-1-jago O fechou sem rebaixar, tô de rolê na meira O que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fumo a verde no carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô atrasando no canto, acho que Kennedy Se eu não se rodeio, eu reneci E a maioria desses trap são os mini-mini Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Te chama a tua exada, quem quer ficar a tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para de sair, faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo, faz o Kennedy Faz o Kennedy Fala um beck pra mim, faz o Kennedy Faz o Billy Jim Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Diretamente do 08-6 Faz o Kennedy Vibrando pra ser Faz o Kennedy O B de convite Faz o Kennedy Ela quer ser da puta resim Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Yeah ou Faz o Kennedy E mais mais vem, me traz mais cem Cheguei, olhei, virou, olha Mantém, 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 mantém Me traz mais cem